Cara, eu acho que isso aí é um mérito da equipe, mérito da comissão técnica, os diretores estão dando um suporte excelente para a gente mostrar um bom futebol dentro do campo. Cara, eu acho que a gente trabalha todo dia pensando nos playoffs, mas claro, jogo após jogo. Então é continuar nessa pegada aí, continuar trabalhando firme, não só individual, mas o conjunto da equipe também. Tchau.